Ah, tem esse bagulho que eu fiquei de ver, explicando o significado das suas tatuagens. Mano, é um vídeo com 600 views, mano. Como é que o cara achou isso pra me mandar? Salve, galera. Lil Munch aqui. Lil Munch aqui. Hoje eu vim explicar o significado de algumas das minhas que eu tô pedindo. Então, vamos começar por... Olha, tem uma tatuagem do Supernatural. Pipe. Pipe? Pipe? Pipezinho? É o meu cantor favorito. Acho que vocês devem conhecer. Obrigado. Cantor de Hemantrete. Zurfic, 50 conto. Ixi, então deve ter batido, né? Os 1.600. Bateu. Ai, ai, ai. Mais um shotzinho, né? Melhor agora do que ficar adiando. Vambora. Nossa, mano. Ainda tem pedaço de banana no copo. Banana velha. Zurfic, 50 conto. No dia do macaco, o chimpa deveria ter uma trocação sem perder a amizade com o monarque. Falou tudo. Zezinho do Grau. 5 reais. Pisca, você comeria o cozinho de um chimpanzé? Eu não, mano. Que papo é esse? Filho da puta, ganha 2 mil por dia. Não é pra mim, amigo. É só você ler aqui, ó. É pra ONG. Você acha que o chat já tá doando 2 mil reais se fosse pra mim? Eu misturou o trap com o rock. Trap com o rock. É a planta favorita. É que eu tenho um símbolo do álbum dele também. Pô, eu achei Pog. O nome da minha cachorrinha. Até agora Pog. Um cara que o cara curte, tá ligado? O nome da cachorra é dele. É uma patinha do lado. Até agora Pog, mano. Não entendi. Não entendi a zoeira. Anal. Ai, ai, é foda. Tatuou o anal porque ele gosta muito de um analzinho. Quem não gosta de um analzinho? Que é o símbolo do Ghost Man. Que é o cantor que eu gosto também. Você gosta de cantor triste? Pô, se eu ouvisse um cantor feliz não tava triste. Uma carinha triste, morta. Com uma caveira com uma vela... Com uma vela em cima. Pog. Muito massa isso. Que é o nome da cantora que eu gosto? A Aurora Aquis Ness. Outro nome de cantora que eu gosto também. Évril Lavigne. Pog é demais. Évril Lavigne a estrela do Satanás. E no braço eu tenho o Dete. Dete. Que é o símbolo do estúdio do tatuador onde eu fiz minhas tatuagens. Caralho, o cara tatuou o logo do tatuador, mano. Como assim, mano? Por quê? Enfim, cada um dá só as brisas. Nossa, os peitinhos de graça. Safadão. É o Light Yagami? É o Mavis do Hotel Transilvânia. O filme, acho que você já deve ter visto. Do Hotel Transilvânia? Como assim, amigo? O filme de aquário que você... A Mavis do Hotel Transilvânia. Era melhor até que fosse o Kira mesmo. Que é uma homenagem. Homenagem? Que é uma homenagem. Que é uma homenagem dos meus pais que eu fiz. Que é uma homenagem humana. Toma. Eu gosto muito de morte, né? Mas por que gosta de morte? Pô, se gostasse de... Meu... Vou ganhar de morte, né? Podia ser pretona essa morte, né, mano? Morte azul não combina, né, mano? Ainda mais degradezinho. Podia ser pretona. Pretona escuraça. Piro muito nem cabelo. Acho muito foda. Cadê o Lio Vida? Cadê o Lio Vida? Lio Life. Sobrenatural? Tem um símbolo de sobrenatural. Ah, esse aí os guris conhecem. Que é uma série que eu gosto. Para essa estrelinha, né? Fazendo L. Cadê a estrela do Partido dos Trabalhadores? Já vê a estrela do Demônio? A estrela do Satanás? A estrela do Sobrenatural? A estrela de Davi? E o Partido dos Trabalhadores? O que é muito foda? Aqui no peito é um heptagrama. Que é um... Que, na verdade, é uma estrela de sete pontas. Pog. E sete pra mim é um número sagrado. Eu quis tatuar bem no meio do peito. Ô, raio. Deu um raio, hein? Porque o sete significa muito pra mim. Faltou um coringão gigante, um rá, rá, rá. Uma forca vestida da Yang, morrer jovem. O cara não quer viver mesmo. E eu... M, M, M. E um cavalo? Uma bola de futebol, um cavalo. Você tem um primo meu que gosta de jogar bola e... Andar de cavalo? Aí eu tatuei com um cavalo. Ah, da hora, mano. Tem um primo meu que gosta de jogar videogame. Tatuinho, videogame. Esse daqui é eu. Que gosta de morte? Uma força aqui. Pra representar a morte, mano. Esse daqui é um primo meu que gosta de maconha e... Joga a bola aí. Mano, por que ele prefere gostar de morte ao invés de videogame, cavalo, maconha e futebol? Pô, tá cheio de gente em volta dele. Mostrando os bagulho ali, ó. A própria Vandinha Adams. Esse cara que devia ter atuado a Vandinha, mano. E do outro lado tem um... O nome dos meus pais. Poggers. Rolisneio é o nome do pai dele. Rosilene... G... Jesus? O nome do pai dele é Jesus, mano. Caralho. Caralho. Igual na Bíblia, mano. Jesus e Rosilene. Cadê o CPF? É, faltou tatuar o CPF. Eu tenho uma seringa escrita rock. Rock na aveia. Toma, rock na aveia, funk na cadeia. Bot Ettore. Mais 50 reais pra Fundação Show. Fundação Show. Valeu, Bot Ettore. Fazendo a alegria da galera. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Tá em quantos reais? Pô, galera. Chega. Eu não quero dar mais um shot, não. Pode deixar que o resto ali eu completo. Não precisa de mais. Serão, quem tiver com dinheiro aí, guarda. Guarda pra outra coisa. Compre um cigarro. Abre o iFood aí e compre um cigarro. Ismedane. Quatro meses. Todo ano comemorando esse tal dia do macaco. Ué? Tá achando ruim o bagulho? Bisque. Quatro meses. Fala, pisca. Então você vai finalmente voltar a fazer live. Ou essa live aqui é só um delírio meu. Ô, amigo. Eu só tava de férias. Voltei das férias. É isso. Acabou. Aqui do lado eu tenho o Lil Pipe. Esse é o Lil Pipe? O tato que eu fiz, claro. Muito foda também. Lil Pipi? Que outra morte. Eu tenho... Um floco de neve, que eu gosto muito de neve. Um tridente. Como assim gosta muito de neve? Onde que o Lil Morte mora? Eu gosto muito de neve. Paraíba. O que é o símbolo da morte? É o Frozen. É o Frozen de Campo Grande. Rô, 10 reais. Pior que eu tatuei o logo da Steam no ombro. Nunca ganhei um jogo sequer. Pô, mano. Mas você merece, né, mano? Você não concorda? Você não concorda? Ou você vai discordar também? Se você discorda, pelo menos argumenta, tá ligado? Você não acha que você merece se fuder? Yon... Yonley Maciel. Quatro meses. Live de símio. Live de símio tem e de crash não. Tratante é foda. Mas eu fiz a live de crash. Daqui é o... Lil Peave parecendo a Belle Belinha. O cara tem a Belle Belinha no ombro. Tem um... Espada de Caim da Sede Sobrenatural. Ah, Poggers. Uma marca de Caim. Dos guri. Mas aqui eu tenho um... Antigo. Um Babidi. Da espécie... Acho que é a tatuagem mais bonita que eu tenho. Babidi. Um vestido. Aqui embaixo eu tenho... Os nomes dos personagens de Sobrenatural. Falou o bagulho. Ele podia ter tatuado a assinatura do Abel, né? Técnico do Palmeiras. Natural também dá. Esse é o que eu gosto muito. Esse triângulo aqui é o Falc Nute. Falc Nute? Que é um símbolo que tem a ver com morte. Aí eu quis zoar também. Deixa eu tomar a cruz. Tudo que tem a ver com morte. Falta um caixão, né? Aqui é o símbolo dos necromantes. Dos magos lá. Aqui eu tenho... Uma espiral. Aqui é... Um arame farpado. Já tô vendo daqui. Um arame farpado, meu irmão. Falei. Eu tô aí. Eu sabia já. Aqui é o relatório. Aqui na mão tem um ying yang. Que é... Representa bem ou mal. Muito foda aí. Aqui tá tipo representando o fogo e a água aqui embaixo. Uma cruz de cabeça pra cima e uma de cabeça pra baixo. É, faltou um brasão do Vasco. Faltou muita coisa. Mas tem espaço. Tem espaço ainda. Aqui eu tenho o Dead. Dead. Morto em inglês. Sugar Dead. E aqui no braço eu tenho o Suicide Boys, que é... Os garotos do suicídio. Outros cantor que eu gosto muito também. Os rapazes... Os guris do suicídio. Aqui no pescoço eu tenho o número 7. Como eu falei, eu gosto de... Os números... Número 7. 7 é a minha data de aniversário. E eu... Pra mim é um número sagrado aí. Parece uma forca, né? De brincadeira de forca. E se você olhar pro outro lado, parece um L, né? Fez o L. Esse aí fez o L. Parece um cano? Que cano? Um morcego carregando um balde de caveira. Um morcego com uma caveira embaixo. Aqui é um símbolo de música. Será que eu tô escadrezando ainda? Essa daqui foi... Isso aqui é uma cruz. É a primeira tatuagem que eu fiz. Representando Jesus. Nossa, a primeira tatuagem do cara foi na cara. 18 anos. Mete logo uma na cara. Rock. Aqui é o... Escreto o rock. De gênero musical que eu mais gosto. Eu sou o rock desde quando... Anônimo. 5 reais. Usei o Blink Blink pra chegar uma menina no Insta. E ela não me respondeu nunca mais. Aí, de novo. Merecido, né? Rô. Ó, o cara da tatuagem da Steam aí. 10 reais. Não tatuei pra ganhar jogo, obviamente. Foi um momento de surto jovem misturado com TPM. TPM? Pô, então você tem xereca, então. Tem xereca e tá tatuando o logo da Steam. Estranhote. 6 meses. Te mamo. Quando eu tinha uns 4 anos de idade. Aqui, necromance. Aqui, necromante. Em inglês. Aqui, uma estrela. Olha lá, petista na veia. Tem um L no pescoço e uma estrela na cara. Aqui. Ela tatuou o símbolo da Steam porque tava com TPM. Não, é isso, tá ligado? Não tem nem como tentar entender. Ah, tava de TPM. Sabe? Eu tava pra menstruar. Tatuei o logo da Steam. No ombro. Isso aqui é um símbolo que eu vi no rosto de uma tatuadora que eu gosto. Todo mês ela faz uma tatuagem estranha. Aí eu achei foda. Ela tem uma tatuagem do rosto do Guilherme Boulos, gigante, nas costas. Cobrindo do pescoço até o fim da bunda. O rosto grandão do Guilherme Boulos. Tava de TPM. Foda aqui esse tatuado. Tava na brisa da TPM. Nem sei o que isso significa. Só achei foda e meti na cara. O rego inteiro, exatamente. Usou as palavras que eu tava procurando. Do começo da nuca aqui, ó. Cobrindo até o fim do rego inteiro. Guilherme Boulos. Do início da nuca até o fim do rego completo. Aqui é o... Do toba inteiro. Do de... De Netuno na alquimia. Que eu gosto muito desse negócio. Colorido ainda. O de astrologia também. Que eu tenho morte tatuado na cara. O cara gosta de morte. E aqui Shinigami, que é... O Deus da Morte. Significa Deus da Morte. Em japonês. O sangue de xoxota. O Deus da Morte. Se vocês daí for minhas tatuagens, eu tenho 48 tatuagens. 48? Nem fudendo. Pretendo fazer... Mentira. Vamos ver. Lil Morte Música. Tchau. Tchau.